35 anos atrás, na Constituição de 88, se polou esse sistema único de saúde. O sistema que não vê identidade, que não vê da onde a pessoa vê, não vê origem, classe social. O sistema onde a gente vai pedir, por exemplo, uma pressão, o sistema que a gente vai fazer um transplante de órgãos. E a nossa missão é cuidar desse sistema. Nesse ano, nos sete primeiros meses, nós fizemos 518 mil cirurgias no estado de São Paulo. 181 mil de alta e média complexidade. De 40 mil procedimentos oncológicos. E queremos chegar no final do ano com mais de 12 mil cirurgias cardíacas realizadas. Recentemente anunciamos a tabela SUS-Paulista. Mas não dá para parar por aí. Eu entendo que a outra grande contribuição que essa equipe maravilhosa da Secretaria de Saúde está dando é o incentivo à gestão municipal. Os municípios que hoje recebem 4 reais per capita, vão passar a receber entre 10 e 35 reais. Ou seja, sair de 227 milhões de reais por ano para um valor de 685 milhões de reais ano para atenção básica. Isso vai se somar ao valor da tabela SUS-Paulista. E a gente deve aplicar em saúde mais de 3 bilhões a mais no ano que vem, que nós estamos aplicando no ano de 2023. Obrigado. 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 Obrigado.